Aqui, meus amores, eu vou tá fazendo aqui hoje uma jantinha bem simples aqui pra mim, mas as crianças, nós estamos sozinhas em casa, meu marido tá viajando. Aí eu vou fazer só uma farofinha de feijão, fazer com esse feijão aqui mesmo, ainda vou escolher uns aqui, tirar alguns pretinhos que tem aqui. E já coloquei ele na água, aí eu vou tá também aqui, eu comprei essa aqui, gente, aquela banha lá de porco, que eu não sei como é que vocês falam aí, mas daqui que a gente tira aquela gordura lá, aquela banha lá pra fazer comida e fazer torresmo, ó, tá vendo? Aí eu mesmo vou cortar ela, vou fritar, pra mim tá aqui fazendo, tá? Bem, meus amores, aqui eu tenho meio quilo de feijão, é um pacote, é metade de um pacote do feijão, né? Já eu deixei um tempinho na água, eu já lavei, antes de deixar na água eu lavei, tá bom? E agora eu vou dar uma lavada de novo pra tirar um cheirinho que tem, que o feijão acaba que tem um cheirinho bem forte, né? Aí eu vou lavar metade do pacote de feijão, já tá escolhido, e eu vou pôr na pressão, gente, aí, isso aqui eu vou deixar na pressão, é, vai, vocês vão pôr no fogo, no fogo, aí quando tiver... E vocês contam, gente, quando der cinco minutos que pegou a pressão, aí vocês podem tá desligando, tá? Quem quiser o feijão mais molinho, pode deixar, mas como é pra mim fazer a farocinha, eu não vou deixar muito assim mole no ponto de, tipo, tá um feijão mole, muito mole, derretendo, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês certinho o quanto que eu gosto. Vou pôr aqui um pouco de água, pronto, não, muita água também. Pôr a pressão, não vou pôr sal, não vou pôr nada, vou pôr só na hora que eu já vou preparar a faroca, tá bom? Bem, gente, agora eu já vou tá aqui cortando tudo isso aqui pra fazer o... a faroca. Aí eu já vou também, já vou tá aproveitando a banha, gente, que a banha, não sei como vocês já sabem aí, eu uso pra pôr no feijão, arroz, isso, aquela faca ali não tá muito boa não, pôr no feijão, arroz, essas coisas, tá? Aliás, minhas facas não tá boas, gente, tô precisando dar uma... uma molada nessas facas que tá tudo cego, ó, seu Deus. E tá bem grossa, ó. Deixa eu ver aqui se dá, deixa eu ver... Aí, ó, tá bem grossa aqui a pele do porco, ó. E é duro pra cortar, e a faca não tá muito... me ajudando, né? Eu vou tá cortando aqui, vou cortar isso aqui tudo, gente, já pra mim fritar ela tudo de uma vez. E... guardar a banha, tá? Já aproveito, faço farofa. Eu sozinha aqui em casa, gente? Ai, ai, eu só passo assim nessas coisas. Quando o marido tá, ainda faço... uma janta mais... mais caprichada, mas ele só vai voltar a cesta. Aí aqui eu vou cortar... aí eu vou corrar aí, quase cortei o dedo. Eu não gosto de cortar muito grande, os pedaços aqui, ó. da banha, por quê? Pela fritar bem, né, gente? Ficar bem... sequinho pra farofa, lá na hora da farofa, e sobrar bastante banha. E aí, aqui em casa é muito difícil... eu comprar óleo, gente. De vez em quando eu compro óleo, mas só pra fritura. pra pôr em carne quando vai cozinhar. Desses tipos de coisas. Mas, na maioria das vezes, eu uso banha. Pronto, gente. Já cortei aqui todo. Tá aqui, ó. Cortei. Não cortei pedaços muito grandes, não, gente. Cortei assim, ó. Pedaço assim, ó. Mais ou menos... Porque aí dá pra gente apertar, pra tirar bastante... da banha, tá? Então, já vou colocar aqui. Mostrando pra vocês. Não vou colocar sal. Agora, porque... Se não, depois estraga. A gente demora a usar a banha e acaba estragando, tá? Então, vai ser só assim, sem sal. Depois, eu... é... coloco sal. Depois que eu vou preparar, tá bom, farofa? Pronto, gente. O feijão ainda não pegou pressão. Agora, eu vou... Tá começando a pegar pressão agora. Eu já vou começar a contar em 5 minutos. Aí, eu já desligo e deixo só na pressão, tá? Agora, eu vou esperar aqui dar o ponto. Eu começo a mostrar pra você a quantidade de banha que vai dar. Bem, gente, enquanto mais ela aponta ali, o feijão tá... Começou a pegar a pressão aqui direito. Vou esperar uns 5 minutos. Quando que ela tá organizada aqui na pia, né? Não tem muita coisa, não mais essa panela aqui, ó. Que é grande. Já que eu fiz a receita do arroz doce. Pra quem não assistiu, gente, é o... É o vídeo antes desse daqui, viu? Que vai dar aí a espiga. Fazer um arrozinho doce aí pra vocês. Dá uma espiga aí pra vocês fazerem igual o meu. Ficou muito bom, tá? Eu vou dar uma empada aqui na pia, pra que eu já comecei a fazer a farofa aqui. Vai ficar bem organizado. Não tem muita coisa que faz isso, não, gente. Eu peço essas panelas aqui. É o tempo que eu peço rapidinho aqui. Já pra começar, vai preparar a janta. Vai ser bem simples a janta, gente. Vou fazer uma farofinha mesmo. Igual eu falei pra vocês. Vou... E vou cozinhar o arroz. Vai ser só isso aqui mesmo, tá? Só que a folha é um pouquinho de suco. Aí vamos ver. Já guardei a louça ali do escorredor. Só que essa canetinha aqui, tem que ser o mais duro pra pôr água. Tem que ver a linha. Mas eu gosto dela pra não pôr água na comida. É uma que eu gosto de fazer. Até porque uma vez meia, ela caiu, ela foi e quebrou o cabinho dela. Mas eu gosto... Pra não fazer café. E aí, gente, sei que vocês estão achando os vídeos, que eu tô soltando de novo, tipo de vídeo que eu tô soltando aí. Eu vi que as visualas já estão bem poucas. Não sei se é por favor. Gente, eu não... Não é como um... Não queria fazer... Vídeo de educação alimentar. Porque pra mim é mais difícil. Até porque hoje... Eu pesei hoje mesmo. Eu continuo com o mesmo peso. E não. Tanto eu não engordei, nem emagreci. Mas eu não... Não dá. Porque pra mim, que eu trabalho fora, gente, trabalhando em fatina, eu esteve em casa muito cansada. Não dá pra fazer exercício, sabe? Aí não tava... Eu não tava emagrecendo rápido. Já tem um tempo que eu tava gravando vídeo só de... De... Educação alimentar. E emagrecia pouco. Aí tá de joinha meio, gente. Mas não é que eu queria parar. É que eu tinha que parar. E como eu gosto de gravar aqui pro canal, Isso aqui é uma coisa que eu já faço sempre quando eu tenho em casa. Aí eu já faço aqui também, mas... Não parece que o fogo não tá muito... Gostando dos meus novos conteúdos não, mas... Vou seguir aqui. Até a uns 17 de exercício, tá bom? Vou terminar aqui, gente. Eu volto com vocês. Eu vou desligar o fogo do feijão, tá? Terminando aqui, gente. O feijão já tá acabando de tirar a pressão ali. E aí a gente não vai tirar a pressão toda, gente. A gente espera o tempo certinho ali. Da pressão sair sozinha, viu? O torreiro já tá quase pronto ali também. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou terminar aqui. Aqui, né? Eu já mostro pra vocês como que tá. Vou colocar uma abrinha aqui direto. Tá bom? Pronto gente, a pia tá limpinha aqui, aqui os potinhos de tempero Sal, parcafrão, ali arroz, minha tábua, minha plantinha e aqui as louças que tinha, só esse pouquinho Daqui a pouco meio já seca e escorre, aí eu já aguardo pra não ficar nada pra amanhã, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá o torresmo E tá assim gente, ó, eu deixei em fogo baixo, tá? Aí ele vai, vocês vão conforme vai passando o tempo, vocês vão apertando pra ir soltando mais a banha, tá? Mas olha a quantidade de banha que rendeu Olha isso E vai dar gente pra muito tempo, muito tempo Sem precisar usar óleo no arroz, no feijão Bem gente, aí deu isso aqui, ó, sobrou isso aqui pra não pôr na farofa E vou tá... e sobrou isso... e sobrou não, e deu isso aqui, ó De banha, gente, olha a quantidade Olha, agora eu vou esperar esfriar pra mim pôr no potinho pra mim guardar Bem gente, eu já vou que tá picando Eu vou tá utilizando aqui, ó Metade de uma cebola A metade tá aqui, não vou colocar muito a cebola que as crianças que não gostam Tinha um pedacinho de calabresa abandonado aqui na geladeira Já vou aproveitar ele e picar E tinha um pouquinho de cheiro verde também que eu vou tá picando, tá gente? Isso aqui gente, né, bem uma receita Que eu vou tá aí postando pra não, é como a gente, tipo assim, naqueles diazinhos Pra improvisar uma comida Mas não é pra ir uma receita Muitos ingredientes, tipo uma receita de farofa, não É como que eu improviso aqui em casa, tá bom? Mas pode fazer aí também, vai ficar uma delícia, gente Fica uma delícia Só vocês vejam certinho aí, ó Se por acaso quiser incrementar bacon Colocar mais coisa Pode colocar, tá? Mas eu tô só na base do improviso Tá? Mas fica maravilhoso, gente Não sei se é porque eu já gosto de farofa e feijão De todo jeito É um simples incrementado Pra mim É muito bom, viu? Eu vou tá picando tudo bem É que o cheiro verde, na verdade, eu vou colocar bem pro final, tá? Agora Calabresa Cebola Essas coisas já vai ser Antes, tá? Antes não, primeiro Corta uns pedacinhos mais ou menos Não, também A quantidade que tem aqui A gente vai perder até no meio da farofa Mas pelo menos vai dar um gostinho, né? Pronto aqui Calabresa Bom pra cá Agora é a cebola Olha, já tem o temperinho, gente Quem ainda não assistiu o vídeo do tempero Tem ele aí no canal também Temperinho maravilhoso, gente Pra tá usando arroz, feijão, carne E eu uso pra tudo Pra tudo mesmo Corta a menor a cebola E agora a gente já vai Eu vou tá preparando, viu, gente? Já vou Pôr tudo certinho ali Vocês já viram aí a quantidade de banho que deu, gente? Maravilhoso Não vou precisar nem comprar Tanto óleo Porque a gente tem mais outro pedaço Meu marido comprou Dois quilos Daquele Daquele tolcinho lá Que eu nem sei como é que fala aí na cidade de vocês Mas aqui É tolcinho, tá? Agora bora preparar a farofa Pronto, gente Aqui tá Já vou usar aqui a A própria banha Pra fazer a farofa, tá? Vou colocar duas conchas cheias, gente Ó Pronto Cuidado com essa banha aqui Esse óleo aqui tá muito quente ainda, viu, gente? Tentei que cuidar pra fazer essas coisas Vou colocar Uma quantidade assim Do meu temperinho Que eu falei pra vocês Tem aí no canal Vou dar uma mexidinha Pra colocar o sal também Pode também tá colocando a cebola Cebolinha Agora bora esperar A cebola dar uma Murchadinha Enquanto isso Vamos colocar o Sal Gente, aí vai colocando o sal Aos poucos, tá? Aí vocês vão experimentando Pra ver se tá bom Pronto, gente Já deu uma murchadinha ali na Na cebola Agora a gente vai tá jogando A calabresa Pode pôr E pode também tá colocando Aqui, ó O torreio, viu? Agora bora mexer O cheirinho tá delicioso Gente, a calabresa Calabresa Baco Dá um cheirão gostoso Na Na comida, né, gente? Aí já pode também Tá acrescentando O feijão, gente Eu sentei o feijão Agora é só mexer aqui Pra misturar bem Pronto Espera um pouquinho Ficar aqui, gente Pra dar um Pegar o gostinho Do tempero, tá? Pronto, gente Eu acabei acrescentando Mais um pouquinho De sal Agora a gente vai tá Colocando O cheiro verde Pode pôr Todo o cheiro verde, gente Vai ficar Uma delícia, gente Agora aqui eu vou mexer E acrescentar A farinha Agora eu vou pôr A farinha Eu não vou pôr Muita farinha Porque eu não gosto De Da farofa Muito seca, tá, gente? Mas aí já vai Do gosto de vocês Eu gosto De uma farofinha Mais Esmolhadinha A gente comecei Só com um arrozinho Um arrozinho branco Maravilhoso Ó, tá desse jeito Aqui pra mim Vou pôr só um pouquinho Pra mexer direito Aqui no fundo E está Muito Boa, gente O cheiro Do cheiro verde Da calabresa E do torresmo, gente Tá Divino, viu? E está pronto, gente Está pronta Aqui a farofa Do feijão Vou mostrar de pertinho Aqui pra vocês verem Gente, e ficou assim, gente Olha que maravilha, gente Olha que delícia Se vocês quiserem Aumentar mais quantidade Igual eu falei De calabresa De colocar bacon Colocar mais torresmo Gente, fica à vontade Como eu falei pra vocês Aqui eu só estou improvisando Derramei aqui no canto do fogão Ai, meu Deus É Que eu só dei uma improvisada Aqui na minha jantinha Tá bom? Olha, mas ficou maravilhoso Viu? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Um beijo no coração De cada um de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Obrigado.